Então, não é vergonhoso ter HPV, até porque ele é muito frequente. Isso vai variar dependendo dos estudos, mas a prevalência mundial, em torno de 8 a 13% da população, está infectada pelo HPV. A chance da pessoa contrair HPV durante a vida sexual é em torno de 50%. Então, a prevalência é muito alta. O que a pessoa precisa fazer é tratar. Se a pessoa está com uma verruga genital, ela precisa fazer o tratamento dessa lesão. Porque enquanto ela está com a lesão, ela está transmitindo. Ela é altamente transmissível o condiloma, a verruga genital. Já as neoplasias intrapetiliais, sejam elas as NICs, as NIVAs, as NIVs, também chamada de lesão de baixo grau, que é o HCL. Ou lesão de alto grau, que é o HCL, elas também são transmissíveis, mas numa chance mais baixa do que a verruga. Então, se a gente fosse colocar numa ordem, quem mais transmite é quem está com os condilomas, com as verrugas genitais. Depois, quem está com a neoplasia intrapetelial. E depois, quem não está com nenhuma lesão, está apenas com o vírus. Estando apenas com o vírus, a pessoa ainda assim transmite, porém numa chance menor do que quem está com a lesão. Então, resumindo, não é vergonhoso ter HPV, o que tem que buscar é tratar. Tratar, saber se está com lesão, se não está com lesão, e buscar aí o tratamento. Tratar, saber se está com lesão, se não está com lesão, se não está com lesão. Tratar, saber se está com lesão, se não está com lesão, se não está com lesão.